Caraca pessoal, lenda nova no canal Nossa mãe, olha só isso Cara do céu, mano, sensacional Cara, que perigoso passar aqui, cara Achamos que me passou essa lenda aí, pessoal Na casa Poltergeist Salve pessoal, Helena Edventure por aqui para mais um vídeo Estou aqui na casa Poltergeist, pessoal Uma casa aí que acontece muitas manifestações Uma casa aí bem perigosa Uma região remota aqui da cidade Então já deixa o dedo no like aí E bora para mais um vídeo assustador aí Beleza, pessoal? Já lembrando que agora já é 3 horas da manhã Então bora para o vídeo Ah, tem que cuidar para ver Tem alguém aí? Oh Oh meu Deus Tem manifestação já, pessoal Será que eu peguei isso? Oh meu Deus Cara Cara, essa madeira é boa, cara Oh meu Deus, pessoal Cara do céu, pessoal Que medo de estar aqui sozinho, cara Oh meu Deus, cara Pessoal, vocês não tem noção, cara Disso Olha isso, cara Cara, essa casa de fora, ela engana Olha O sofá aqui, ó Oh meu Deus, cara Oh meu Deus Oh meu Deus, o que foi isso? O que foi isso, pessoal? Cara do céu, mano Meu Deus Meu Deus do céu, cara Quem tá aí? Quem tá aí? Ó Cara, essa casa tem muito potencial, pessoal Tem muito potencial, cara Coisa bem antiga, cara Essa casa Nossa Cara, sensacional A casa Ó Manifestação É uma casa É uma casa bem portegaster mesmo Poltergaster Tinha um fogão a lenha Ó Cara do céu Olha só isso aqui, mano Tá caindo tudo, cara Cara, que sensação estranha, cara Meu Deus Meu Deus, pessoal Que sensação estranha, cara Que sensação estranha O que foi isso? O que foi isso? Tem alguém aí? Se tem alguém aí, eu peço que se manifeste Apareça pra mim Eu não tenho medo de você Não fica tentando me assustar assim Pega e aparece pra mim Eu quero te mostrar pro público Quem tá aí? Quem tá fazendo isso? Ó Meu Deus, cara Meu Deus, pessoal Passou pra mim agora Encostou no meu casaco, cara Encostou no meu casaco Meu Deus, cara Encostou em mim, pessoal Meu Deus, cara Meu Deus, pessoal O que que foi isso? Ó Ó Cara, muita manifestação, pessoal Meu Deus do céu, cara Vocês escutaram esses barulhos agora? Cara do céu, mano Cara Cara Oh meu Deus Oh meu Deus O barulho Oh meu Deus Tem medo de cair alguma coisa na minha cabeça, cara Quem tá aí? Quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso? O que foi isso? Por que você é assim? Cara, sensacional Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara do céu, mano Eu vou lá fora De volta Quero dar uma rodeada em volta da casa Ai Um buracão aqui, cara Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus Tá caindo essa casa Que perigo, cara Não dá pra andar em volta dela Não dá Não dá Não dá Tem muito mato, ó Ó Vamos ver aqui Olha só onde que Eu me meto, pessoal Pra gravar esses vídeos, cara Olha aqui como tá Cara Cara, tá caindo tudo Ó Aqui tem uma trilha, ó Tem uma trilha aqui, pessoal Ó Ó Cara, onde que leva essa trilha, cara? Vou seguir essa trilha Vai que eu encontro alguma entidade aqui atrás Tem alguém aí? Tem algum espírito? Alguma entidade? Você que está tentando me assustar? Ó Olha o fundo da casa aí, ó Ó Ó Pessoal Pra quem ficou aí até o final do vídeo Muito obrigado Vou estar finalizando aí esse vídeo, tá? Lenda nova no canal Tá? A casa Boltergester A casa aí que o Chamos grava Ele que me passou essa lenda Então pra quem ficou aí até o final do vídeo Aquele meu forte abraço Tá? Vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso, pessoal? Cara, é muita manifestação É muita, pessoal Cara, que casa assustadora Olha o frio que tá aqui Só olha Então forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri